Vamos viajar no tempo, campeonato paranaense de 1983, faz tempo hein? Faz tempo, acho que eu nem existia. Jogo disputado na Velha Baixada, Atlético e Toledo, viagem no tempo, arquivo da bola, veja aí. Olha aí ó, a Velha Baixada, o Bório fez 1x0, não, esse aí foi gol do Atlético, o Carlos Henrique, bom atacante Carlos Henrique, jogava muito o Carlos Henrique. E aí o Toledo foi para cima no segundo tempo, o Bório empatou. O goleiro nem se mexeu. E o goleiro era Rafael Camarota, olha que momento, Rafael Camarota defendendo o Atlético Paranaense. E o Griso, esse Griso jogava demais. Ah é? O Griso jogou no Cascavel, jogou no Botafogo com o Roberto Cavalo, o Griso fez 2x1. E onde que o goleiro estava nesse lance? O Camarota? Pois é, estava estranho o Camarota. E não é que o Toledo chegou a fazer 3x1 no Atlético, dentro da Baixada? Olha aí ó, contra-ataque. Mas o Camarota deve ter sido o bumbum desse jogo. E aí o zagueirão também, vou te contar. Essa é do zagueiro. Que entregada, hein? Ó, ele tenta dar uma letra ali. E acaba ajeitando, na verdade. E o Toledo faz 3x1. Aí o Luizinho. Acerteiro, hein? Luizinho 3x2. E cabeçado, hein? O goleiro até tentou, mas não deu pra ele. E aí teve um pênalti no finalzinho. Pênalti pro Atlético no final. O jogo estava 3x2 pro Toledo. Ó, não foi pro Corinthians não, foi pro Atlético, hein? E aí o Paulinho, Paulinho, fechando o placar em 1983, Atlético 3, Toledo também 3.